Fui curtir na zona oeste que os amigos me chamou Passamos lá na movie e depois na west show Só que eu curto putaria e o ritmo lá era light Aí não aguentei, tive que porte pantares Pegando lá no Antares, putaria tava vera Uma trepando na pica, a outra jogando a xereca Aí o moleque fez essa prata, o que que é sacanagem? É o Antares, é o Antares Melhor baile de favela, melhor baile da cidade É o Antares, é o Antares Melhor baile de favela, melhor baile da cidade Melhor baile da cidade, baile do Antares Melhor baile de favela, melhor baile da cidade É o Antares, é o Antares Melhor baile de favela, melhor baile da cidade Olha quem tá vivo ali, olha quem tá vivo ali Olha quem é o Antares É a troca do Antares, vai sarrar pra tá xereca É a troca do Antares, vai sarrar pra tá xereca Putaria rola, suta, metere, se madalache É o Antares, é o Antares Melhor baile de favela, melhor baile da cidade Vamos fazer puta aí E sempre ser madalache E sempre ser madalache E sempre ser madalache E sempre ser madalache Tirada, cachorra, puta Piranha, quanto mais me xinga ela Melhor ela é na cama Piranha, safada O sol vem aqui com o Antares Pra poder entrar na vara Piranha, safada O sol vem aqui com o Antares Pra poder entrar na vara É o Antares, é o Antares Melhor baile de favela, melhor baile da cidade É o que? Vem pra onde? Pulo que filho fica com a trase? Onde? Explica o negócio Vem pro baile do Antares Vem pro baile do Antares Tu tá sim de bandido Tu tá sim de bandido Seu sarracarde Tu? Ah! Do carro em perigo Tu tá sim de bandido Tu tá sim de bandido Seu sarracarde Tu? Tu vai correr perigo Ela não pode ver uma golpe Não pode ver uma granada Não pode ver uma meia Não pode ver uma capa Já por cidadã novinha Começa a explorar Paz e ha 같ar Paz e ha �hath Budaria na favela Nós vihathul nunca viu Budaria na favela Nós vihathul nuncaveo Na pistola dou encosta Depois sarrar no fuzil Na pistola tu encosta Depois sarrar no fuzil Você tá muito na onda Deu cor a seu tá a mil Na pistola teu encosta Depois sarrar no fuzil Na pistola tu encosta Depois sarrar no fuzil E desse jeito eu fico louco, mulher puta que pariu Ela senta na ponta da pistola, põe a bola no rio com meu fuzil Ela senta na ponta da pistola, põe a bola no rio com meu fuzil Eita puta que pariu, eita puta que pariu O bugário do Antares era o melhor de favela Aqui no pisolão, lá na ponte amarela Coloca, coloca a lela, coloca, coloca a lela Coloca, coloca a lela, coloca a lela O Antares é danfossão e os bandidos quer dançar Desça, desça, a novinha perde a linha Quando mais bate a cara Desça, desça, desça Melhor baile da cidade, baile do Antares In the middle of the night The angels scream I wanna live like a night and leave Time to do and die I will never forget for me I will never forget for me And the story goes Transcrição e Legendas por Quintena Coelho